Boa noite para todo mundo, espero que todos estejam bem. Eu sei que são momentos bastante desafiadores esse que a gente está vivendo. Muitas notícias chegando para todos os lados, nem sempre positivas, ultimamente na verdade nada positivas, mas um dos motivos dessa conversa que a gente vai ter aqui daqui a pouco com essa pessoa que muitos de vocês já conhecem, nosso querido Flávio Augusto, mais conhecido aqui como Geração de Valor. O intuito dessa conversa aqui é mostrar para muitos que estão, assim como eu, assim como a grande maioria das pessoas, com muito mais incertezas do que certezas, com muito mais dúvidas do que, assim, com muito mais, pensava que fosse o Flávio entrando aqui, que estão com muito mais dúvidas do que certezas, essa conversa é para ajudar muitos de vocês a entenderem que, mesmo que todo o cenário pareça extremamente negativo, a gente tem que continuar em frente e tem que aproveitar o momento e encontrar o que diz-se em inglês silver linings. Silver linings é você encontrar o lado bom em qualquer situação, até quando ela é ruim. Para os que ainda não me conhecem, eu sou o Antônio Camarotti, eu sou publisher da Forbes aqui no Brasil. A Forbes foi lançada no Brasil em 2012, e é com muito orgulho que a gente traz esse título para vocês, contando histórias inspiradoras de pessoas de sucesso, que, independente dos seus históricos e backgrounds, conseguiram alcançar o sucesso. A gente tem no nosso DNA o capitalismo empreendedor e a gente pretende sempre traduzir isso numa pauta positiva e propositiva, contando histórias, por exemplo, como a do Flávio e como de muitos outros, que vocês, outros e outras, né? A gente tem uma infinidade de mulheres maravilhosas que já passaram pelas pautas da Forbes e a gente fica muito feliz de poder contar essas histórias para vocês. Bom, vou falar do nosso convidado de hoje. Flávio Augusto, fundador e CEO da WhysApp. Essa foi a capa que a gente fez com ele em 2019, e esse título da chamada não poderia ser mais oportuno, Mestre na Arte da Veda. Vocês vão entender daqui a pouquinho, durante a nossa conversa, por que ele é considerado um mestre na Arte da Veda. O Flávio tem um histórico, depois que ele estiver online aqui conosco, eu vou ler um pouquinho para os que ainda não sabem muito do histórico empresarial dele, muita gente sabe do sucesso dele, mas pouca gente sabe de onde ele veio e como ele começou. e uma das coisas que a gente quer conversar aqui é possível começar como o Flávio começou, lá atrás, com as condições que ele enfrentou e chegou onde chegou. Estou aí. Agora, 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 agora. Tudo bem? Como você está, Flávio? Tudo ótimo, tudo beleza. Seja bem-vindo. Obrigado, prazer estar com vocês aqui. E aí, tudo bem? Tudo bem. Na medida do possível, mesmo diante desse cenário desafiador que a gente está vivendo, as coisas seguem bem, graças a Deus. Todos com saúde. Espero que você, sua família, todos que estão nos assistindo, estejam na mesma situação. É uma honra poder começar essa nossa série de lives com você, que tem uma história muito legal, que eu acho que é muito inspiradora para os momentos que a gente está enfrentando. E é sobre isso que a gente vai querer conversar hoje aqui. É um prazer, cara. É um prazer. Vamos embora. O pessoal está reagindo bem, na medida do possível. Uma boa saúde mental para a gente estar participando aqui desse... Passando por esse processo todo aí, que o mercado inteiro está passando, que todo mundo está passando. Estou à disposição. Vamos nessa. Flávio, O que eu estava dizendo? Eu acho que está dando. Não sei se é. Você pode me avisar? Em camarote, eu acho que está dando. Está me ouvindo? Eu não sei. Está carregando o teu, a impressão que é a tua... Se você botar no teu, eu quero o Wi-Fi. Rodou. Tirei. Obrigado pela dica. Então, vamos lá. Vamos nessa, então. Que legal. Flávio, pouco antes de você entrar, eu estava dizendo para os nossos queridos amigos que se juntam a nós essa noite sobre a linha editorial que a Forbes tem. Historicamente, a Forbes é um título de 103 anos e sempre foi considerada a ferramenta do capitalismo. Nos Estados Unidos, na época do Malcolm Forbes, ele era um grande promotor do capitalismo empreendedor. Tudo que a gente vê hoje, algumas pessoas como o Richard Branson, o próprio Donald Trump em algum momento, os jatos pintados ostensivamente com as marcas deles, o Malcolm Forbes fazia isso há 40 anos atrás, promovendo o capitalismo empreendedor. a iniciativa de livre mercado. E desde que a gente lançou o título no Brasil, o nosso DNA é contar histórias inspiradoras de pessoas de sucesso e como elas conseguiram, mesmo diante de alguns cenários nada favoráveis, chegar onde chegaram. Então, eu queria ler aqui um pouquinho da sua bio. Muita gente já segue você nas redes sociais, mas eu acho que ele já conhece o Flávio como o fundador e o CEO da Ysap, o Flávio, dono do time de futebol da cidade mais alegre da Flórida, Orlando. Mas talvez eles não se lembrem que o Flávio é um cara que nasceu no Rio de Janeiro, em 72. A gente tem a mesma idade, 48 anos. Eu sou um pouquinho mais velho que você, eu sou de 27 de dezembro de 71 e você é de 7 de fevereiro de 72. Então, a gente está aqui em dois meses. Nasceu no Rio de Janeiro, hoje ele é um bilionário da lista da Forbes. Isso eu acho que é um achievement que, independente da parte financeira, ter mais ou menos, eu acho que chegar aonde você chegou, e aqui eu vou continuar, começou o Ysap em 95. Você tinha 23 anos de idade e apenas 20 mil reais, que muito provavelmente não era um capital que você tinha ali disponível. Você deve ter saído atrás e conseguia esses 20 mil reais. Os 20 mil eram do cheque especial. Você pagou os juros, nada... 12% a mês, exatamente. Na verdade, 10 mil e 10 da Luciana ainda. Tinha esse detalhe também. Então, aquela história de que por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher é uma grande verdade. A Luciana sempre esteve do meu lado o tempo inteiro, desde o início. Ela foi minha sócia. E a gente fez aí 20... Vai fazer 27 anos de casada esse ano. Parabéns. Parabéns. E aí, em 2013, o Flávio vendeu a Ysap para abrir a educação por 877 milhões de reais. Números divulgados na época da transação. Muita gente nessa altura da vida já poderia ter colocado esse dinheiro no bolso e falar, putz, eu vou passear de barco no Mediterrâneo. Mas você, incansavelmente, esperou o momento oportuno e recomprou a Ysap, dois anos depois, por menos da metade do valor que você tinha vendido. Você comprou a Ysap novamente por 398 milhões de reais. Corrido se esses números estiveram errados. Depois eu tenho os ajustes. Não tem problema. Não, não tem problema. Em 2017, você vendeu 35% da mesma empresa com os nossos queridos Carlos, Charnes e família, família Wizard, que vocês são sócios hoje na Wiser Educação. Ysap, o Número One, o Sucesso e a Buzz Editor, dentre outras. O que eu queria fazer com esse preâmbulo? Obviamente, depois você comprou... Você vendeu uma participação minoritária para o Banco Itaú. Você é sócio majoritário do Orlando Síria, em Orlando. Um owner de um time na MLS não é para qualquer um. Você é dono de um time profissional nas ligas profissionais americanas. É um clube muito restrito de pessoas. E aí eu rebobino. Na nossa época, a gente assistia VHS, rebobinava a fita. Isso. Eu rebobino lá para o começo. Eu acho que eu li em algum momento que você saía da Tijuca. Era da Tijuca que você morava. Você pegava um ônibus. Bem depois da Tijuca. Era depois de Bangu. Era um lugar chamado Jabur. Entre Bangu e Santíssimo, na zona oeste do Rio. Quer dizer, não teve nada fácil. Nada caiu do céu para você chegar onde chegou. Não, não é, Flávio. Lá era bem difícil. Então, eu comecei com esse preâmbulo para dizer que muita gente hoje se pergunta o que vai ser das nossas vidas, o que nós vamos fazer, que rumo o mundo e o Brasil vão tomar. E muita gente, às vezes, entrando em pânico, achando que isso é o fim do mundo. Obviamente que é uma situação extremamente desagradável, nova. Eu fiz pouco caso no começo. Lá atrás, eu estava na Europa, quando começou a surgir os números subindo muito fortemente e chegando na Europa, eu falava, isso aqui não é o que estão falando. Queimei minha língua. A gente vê o mundo inteiro parado, fronteiras fechadas. Eu morava nos Estados Unidos durante o September 11, o 11 de setembro. E nem naquele momento a gente viu o que está acontecendo com o mundo. um shutdown completo de fronteiras, de pessoas. Então, obviamente, faz sentido o pânico que essas pessoas em algum momento estão sentindo. Mas eu tenho certeza que você pode contar um pouco da sua história, que, obviamente, não era um cenário que a gente está vivendo hoje. Estava tentando limitar o meu uso das redes sociais e o Instagram e o Instagram me lembrou que eu tinha alcançado o meu limite hoje. Isso é uma coisa que eu tenho tentado me policiar para não ficar tão conectado 24x7. Obviamente que, naquele momento, o cenário não tinha os desafios que tem hoje de uma pandemia, um problema de saúde, muito mais do que um problema econômico, mas você enfrentou desafios que te forjaram a ser um empresário que você é hoje. Que tipo de lição você tira desse histórico que eu falei um pouco aqui para ajudar as pessoas a entenderem que desafios sempre existirão maiores ou menores, que nada cai do céu para ninguém, não caiu para você, não caiu para mim, não caiu para um bocado de gente que já passou pela Forbes e que ainda não esteve na Forbes. E o mindset para superar esse momento tão desafiador, Flávio. Eu queria ouvir a sua colocação nesse tema. Muito bem, muito obrigado pelas palavras, um abraço a todo mundo que está nos ouvindo agora, você que está em casa e talvez na sala, no quarto, no meio de criança correndo de um lado para o outro e que trabalhou hoje nesse mesmo lugar e que eventualmente agora, daqui a pouco vai jantar. Obrigado pela tua companhia, é um prazer estar aqui, camarote. Bom, primeiro, eu concordo 100% contigo que o que nós vivemos hoje é inédito. Nunca na minha vida nós vimos, assim, nós temos a mesma idade, vimos algo parecido. Nós vimos a Grécia tendo uma crise, vimos o México tendo uma crise, vimos os Estados Unidos tendo o problema do subprime em 2008, mas hoje a gente vê o mundo inteiro envolvido num evento mundial que não é uma Copa do Mundo, que não é final de uma Olimpíada, não é abertura de uma Olimpíada, mas é uma pandemia. O mundo parou para assistir a essa pandemia, todo mundo em casa, todo mundo nas suas casas, numa expectativa enorme sobre o que está por vir. E aí a gente sente de incertezas, temos poucas certezas e o pior é quando a gente começa a ter falsas certezas, porque a guerra de informação e às vezes a própria negação com que as pessoas entram, as pessoas podem entrar num processo de negação e nutrir falsas certezas. Então, realmente, eu acho sim que sendo bastante pragmático que a gente vive um momento diferente e muitos falam, eu quero a minha vida de volta, você vai ter a sua vida assim, talvez não aquela, porque eu acho que aquela acabou. A gente está por iniciar uma nova vida e a gente ainda está por descobrir como ela vai ser. Com essa vida pós-vírus e essa vida pós-crise econômica mundial de grandes proporções. Então, eu penso, e o detalhe é o seguinte, que muita gente acha que pode estar entre uma coisa e outra, a gente, eu estou, eu sou um cara muito dentro da internet, a gente às vezes vê algumas pessoas falando, não, primeiro vamos resolver a saúde e depois vamos resolver a economia. eu gostaria que isso fosse possível, porque no fundo os dois meteoros estão caminhando juntos ao mesmo tempo. Então, nós estamos sendo atingidos simultaneamente por esses dois meteoros, crise de saúde e crise econômica e financeira, talvez. Com relação à saúde, a gente sabe que tão logo nós temos um remédio ou uma vacina, a gente tem esse problema mais equacionado. No entanto, por enquanto, nós não temos nenhum remédio e nem a vacina. Então, isso é um fato. Não adianta negarmos, não adianta a gente tentar relativizar esse fato. Nós temos um vírus que não é muito letal, propriamente dito, o vírus, objetivamente, mas ele se espalha muito rápido, acaba com o sistema de saúde e aí muita gente morre porque não consegue ser atendido, que não morreria se tivesse uma estrutura, mas não existe estrutura em nenhum país do mundo para atender uma pandemia. É tudo muito ao mesmo tempo. Na realidade, essa é a ameaça, é tudo muito ao mesmo tempo. Então, como nós não temos nenhum remédio, temos aí a cloroquina, se não me engano, esse é o nome, mas não está testado o suficiente, ninguém tem certeza de ser eficiente ainda, e não temos a vacina ainda. A vacina é possível que tenhamos no ano que vem. E o remédio, se esse não funcionar, eventualmente, algum outro poderá funcionar, mas no momento que ele for descoberto. Mas e até lá? O que é feito? Então, o mundo não tem resposta exata para isso, e a recomendação melhor para essa questão da... para a gente não evitar esse contágio em massa é que quem? As pessoas ficam mais reclusas, que elas fiquem mais reclusas nas suas casas. É o que eu tenho feito. Eu estou há duas semanas dentro de casa, com a minha família, dentro de casa, aguardando. Somos dois. Somos dois. Somos dois. Amanhã completa exatas duas semanas que a gente está em casa todo mundo. Pois é. E aí, enquanto nós estamos em casa, a economia começa a dar pau. Porque a atividade econômica não está nem parecida do que foi. Não somente no Brasil. Não somente aqui nos Estados Unidos. Eu moro aqui no Estado. Estou falando aqui dos Estados Unidos. Não somente aqui. Eu estou em Orlando, uma cidade que recebe 75 milhões de pessoas. As cidades viram em torno do turismo. O turismo simplesmente parou. Os voos sequer chegam. Então, você tem restaurantes, cinema, parques, clube de futebol, clube de basquete, tudo parado. Tudo parado. A Disney, a Universal, tudo parado. A Disney, a Universal, o Sea World, tudo parado. Tudo fechado. Os empregos, ninguém demitiu. Está todo mundo segurando. Agora, é óbvio, as contas vão começar a chegar. E aí, como é que ficam essas coisas? O governo americano, dando, prometer, dar alguma ajuda para alguns setores, mas até quando isso é sustentável? Isso é parte das nossas dúvidas. Isso é tudo parte das nossas dúvidas. No Brasil, a gente está com quase 450 escolas fechadas. As escolas estão fechadas. Nós somos uma empresa grande, temos caixa, mas somos uma empresa grande formada por vários pequenos empreendedores. São franquias. Então, um esforço muito grande nosso no sentido de orientar, de criar um plano de contingência, uma estratégia para que as pessoas, as franqueadas fiquem de pé, fiquem firmes. A gente está bem equacionado. Também não demitimos nenhum funcionário até o momento. Nossa meta é não demitir nenhum funcionário, mas é claro que em algum momento entre a sobrevivência de uma franquia ou a necessidade de uma demissão, pode ser que aconteça. a gente não acredita que vai acontecer porque a gente está bem equacionado. São mais de 80 mil alunos nessa rede, escolas, todos aguardando o que vai acontecer. Então, eu diria para você que esse cenário é um cenário desafiante para todos. Se para os grandes empresários é um cenário desafiante, imagina para o pequeno empreendedor, que é esse que emprega entre 70% e 80% da população que trabalha nas pequenas empresas. Esse pequeno empreendedor logo, logo vai estar sem caixa. Então, nós estamos ali encurralados entre um problema de saúde muito sério e um problema econômico muito sério. Então, obviamente, eu sempre falo, eu sou um cara otimista, mas eu gosto sempre de pensar no melhor e esperar o pior e estar preparado para o pior. Então, o que é estar preparado para o pior nos nossos negócios? A gente se preparou para ficar três meses parados. É para isso que nós nos preparamos. Nos preparamos, se vier antes, ótimo, se resolver antes, ótimo, se equacionar antes, ótimo. Mas, se levar três meses, a gente não vai ser pego de calça curta, a gente está preparado em termos de estrutura de capital, financeiro, modelo de negócio, tudo para que a gente passe por esse processo junto. Então, é um momento desafiante. Não se compare, eu poderia aqui falar das minhas adversidades no início, da história toda que você contou, da minha trajetória, do bairro Jabu, tudo que eu passei, eu poderia contar vários, mas, assim, é muito diferente, não é? É bem diferente de tudo. Agora, eu acredito que, no final, camarote, a gente vai aprender, a gente vai aprender, a gente vai reaprender, a gente vai realinhar nossas expectativas, e é um bom teste para nós, para os brasileiros, para a humanidade em geral, para todos nós, um teste de resiliência, um teste de criatividade, um teste de adaptação, para se adaptar muito rapidamente às coisas. Você imagina que a gente tem hoje 10 mil funcionários do Brasil trabalhando de casa, 10 mil pessoas trabalhando de casa, tendo metas para bater dentro de casa, se adaptando a esse processo, ou seja, não sobra tempo para a gente se adaptar, a gente tem que se adaptar rápido, e os que se adaptarem mais rapidamente vão conseguir sair vivos ou, até em alguns casos, até melhores desse processo. Vai passar, não é? No final das contas, a gente sabe que vai passar. Vai passar. Vai passar. No final das contas, a gente sabe que alguns vão se machucar, mas a gente tem a chance de aprender e sair melhor desse processo. Vamos pegar daí para frente, Flávio, que indiscutivelmente vai passar, a gente sabe que pena que a gente não tem uma bola de cristal para cravar, como em algum momento os gums cravaram, na Páscoa está tudo de volta e a gente sabe que na Páscoa não estará tudo de volta. E ainda quando estiver tudo de volta, não vai ser um estalar de dedos para a coisa voltar a funcionar como funcionava. Você foi brilhante ao dizer que a vida vai voltar, mas talvez não aquela vida que a gente estava acostumado. Mas eu acho que às vezes o ser humano precisa desse tipo de desafio para se reinventar. Você acabou de me dizer que você está com 450 escolas fechadas no Brasil, 10 mil funcionários e toda uma rede de franqueados. Ainda bem que eles têm um sócio franqueador. Consegue dar essa segurança para eles? Olha, pelo menos nos próximos três meses a gente está salvo. Não vai existir nada que coloque em risco esse ou aquele emprego ou fechar essa ou aquela unidade, mas tem gente que não tem esse cenário. Então, eu acho que as pessoas às vezes quando são desafiadas, como você foi lá atrás, apesar do cenário ser muito diferente, e como eu fui lá atrás quando eu me vi começando a empreender, a vida é cheia de bifurcações. se eu for por aqui eu posso ter uma vida muito confortável, mas eu nunca vou sair daquilo ali e se eu for por aqui eu vou sofrer, mas eu posso alcançar algo maior. Por que eu estou dizendo isso? Porque, de repente, as pessoas que já têm um business que funciona, que paga as contas delas, que conseguem colocar comida na mesa, pagar a escola, plano de saúde, mas aquela pessoa não foi desafiada o que é? O que é? O que é? A gente vê muitas empresas familiares que desaparecem porque passou de uma geração para outra e não houve nenhuma transformação, não houve nenhum avanço nem na área de tecnologia, nem na área de recursos humanos, nem na área de boas práticas e talvez um desafio como esse, eu não sei, eu não conheço a fundo a operação da WhatsApp, eu não sei o quão inserido vocês estão em EAD, se é tudo presencial, se tem, eu tenho certeza que depois disso, se ainda não estava no formato major, vai vir a se tornar uma das suas principais fontes de contato, pontos de contato com seus alunos, é que na eventualidade que isso volte a acontecer, você já está muito mais preparado do que hoje. Certo. falando de, a gente está falando aqui de empreendedores para depois falar de quem... Deixa até abrir um parênteses no que você está falando, porque aí eu não completei, acabei deixando essa parte meio em branco. Primeiro, no nosso plano de contingência, a gente construiu uma plataforma online que hoje está oferecendo cinco horas por semana de aulas para os alunos, para esses 80 minutos. E antes da crise, essa plataforma já existia? Não, ela não existia. Primeiro avanço da crise para você, não é? Ela está oferecendo esse... A gente conseguiu desenvolver isso em 20 dias porque a gente estava, a gente fez um comitê de crise antes de... A gente conseguiu se antecipar. Então, eu acho que antecipação e adaptação são as duas características importantes para você ir bem nisso. E o segundo ponto, nós temos sim um componente, são empresas de edtech, educação e tecnologia, que é o meusucesso.com e o próprio o WhatsApp online, ou seja, o WhatsApp, nós temos uma operação de inglês online. Obviamente, essas operações online, elas não só estão vendendo muito mais, talvez 450% mais do que vendiam antes, como se tornaram o produto que os franqueados que têm suas lojas ali paradinhas, que estão equacionadas financeiramente, mas enquanto a coisa está parada, os próprios franqueados têm disponível esses produtos online para vender e é isso que está injetando caixa nas franquias e também para os vendedores, que os vendedores são aqueles que têm um componente maior variável e para tudo eles têm o seu salário reduzido, então eles agora têm esse produto para vender. Então, a gente tem as nossas edtechs, que são três produtos, que é o meusucesso.com, o Powerhouse e o WhatsApp online, que está vendendo, e a gente conseguiu criar uma para atender os alunos. Então, por isso que a gente está bem equacionado, a gente conseguiu ter agilidade para se equacionar e para passar por esses três meses. Agora, sem dúvida, sem dúvida, o que você está colocando, muito do que a gente enxerga hoje já transforma o que nós teremos depois, porque nos chamou a atenção muitas coisas que vão poder nos fortalecer mais nesse depois. E que, às vezes, a gente está ali quietinho, nadando de braçada no nosso modelo, feliz, tendo resultado, mas tem ali alguma acomodação escondida, que quando a crise vem, joga a luz ali e mostra, pô, cara, você podia estar fazendo isso aqui também, além de tudo que você estava fazendo. E aí, a gente vê que agora a gente está fazendo isso também e vai continuar fazendo depois. Mas, se a gente olha para trás, a gente fala, pô, podia estar fazendo já isso também. E isso aí é o ponto positivo que a crise sempre nos traz, nos desafia, que é exatamente o que você está falando. Você nunca, em condições normais, conseguiria desenvolver uma ferramenta em 20 dias? Não. Nem com todo o budget disponível, não, não. Os timelines, a reunião, o agendamento, que era uma reunião física, ninguém queria falar no Zoom, ninguém queria falar no WhatsApp, ninguém queria falar... Não, tem que marcar uma reunião física e as agendas não estão batendo. Era três meses para você começar a fazer um piloto. E você tirou isso do papel em 20 dias. Aí é sobre a vizência. Mas você concorda que se a crise não existisse, isso não teria acontecido. E o mais legal... Nessa velocidade, nenhuma hipótese. Pegando o silver lining, você está se preparando para um futuro que não tem como não existir. o caminho que você tomou é isso. Então, você se deixou muito mais preparado para o futuro que vai chegar. E que talvez você, nadando de braçada, líder no segmento, batendo todas as metas, crescendo, abrindo franquia... Você acha que está tudo ótimo? Está bom. Você está em Orlando, eu estou em São Paulo. Hoje eu estou no interior de São Paulo. A gente escolheu ficar recluso em um local onde as crianças possam ter um pouco mais de... Um impacto menor do que seria dentro de um apartamento na grande cidade. Em São Paulo, como quase todos os dias fora, uma agenda de muitos encontros, muitas reuniões, frequento alguns dos melhores restaurantes de São Paulo. Uma das coisas que sempre me incomodou com a enorme disponibilidade de delivery, seja de esse ou daquela plataforma, eu não conseguia ter em casa ou no meu escritório um almoço entregue por alguns dos restaurantes que eu costumo ir presencialmente. E essa pandemia fez com que todos eles, a toque de caixa, se fizessem disponíveis no aplicativo ABC. E os que não estão no aplicativo estão fazendo os deliveries e os takeouts por conta própria. Então, eles precisaram desenvolver cardápio, caixa, branding, um canal de comunicação, desenvolver uma logística que eles já deveriam ter feito, ainda mais para a exclusão de um milhão de aplicativos que disponibilizam hoje, fazer um insumo do ponto A para o ponto B, um produto, um serviço, e não o fizeram. Fizeram agora toque de caixa que se viram obrigados a fechar e se não fizessem estavam fora do negócio. A gente, dentro do nosso negócio, Flávio, na comunicação, a gente continua tendo um produto que, para muitos, ele é old school, mas esse título aqui, na minha singela opinião, ainda vai funcionar há muitos anos nesse formato. Eu leio a revista no digital, mas para mim não tem nada como folhear essa revista e isso aqui fica para a posteridade. Eu tenho certeza que na sua casa, no seu escritório, em algum local, você deve ter alguns desses exemplares, um enquadrado e no digital isso não seria possível. A rotatividade, a produção, a quantidade é tão grande que isso não ia ser perpetuado como é no impresso. Mas, no nosso caso, a gente tem uma redação que quase todos os dias todo mundo estava dentro daquela redação, independente da facilidade do nosso negócio permitir que o trabalho fosse feito de forma remota e hoje está todo mundo trabalhando de casa. a gente tem reuniões semanais que eu já poderia estar fazendo essas reuniões quando eu estivesse em Nova Iorque, quando eu estivesse em Londres, quando eu estivesse mais muitas vezes. E a gente sempre falou não, deixa o camarote voltar para a gente falar. A gente foi obrigado a mudar também. Agora, nesse ponto, camarote, também me permita adicionar, eu até brinco, porque eu já estou nesse formato há 10 anos. Eu li, eu li um comentário seu. Não é? Se eu não se formato há 10 anos, eu vou ver há 10 anos que eu trabalho de casa. Então, o Zoom, o Skype, ele é o meu ambiente de trabalho. Eu vou ao Brasil, ia, né? Naquela outra vida que a gente vivia. Eu ia ao Brasil, passava 5 dias por mês no Brasil. 5 dias por mês no Brasil e 25 dias por mês aqui no Orlando. e o meu... Muito obrigado por um desses 5 dias você foi no nosso almoço de aniversário da Fox que você foi homenageado. Muito obrigado. Eu não sabia que eram tão poucos dias no Brasil. Quer dizer, a gente tomou metade de um dos 5. Muito obrigado. Mas imagina, eu me senti muito honrado. Foi um prazer estar com vocês lá. E o que acontece? 5 dias e aqui. Então, eu já tenho uma agenda de reuniões, ou seja, meus diretores, minha equipe que trabalha direto já trabalham, já tem uma agenda comigo de reunião. Meu filho já faz homeschool, já estuda por homeschooling já há um tempo, ou seja, já está em... Ou seja, minha vida mudou pouco. Eu só deixei de viajar uma vez por mês, por enquanto. Então, eu acho que eu vou... Eu ainda aguento... Eu ainda tenho mais gasolina aqui para queimar no meu lockdown aqui. Flávio, a gente falou muito dos empreendedores, mas a gente não pode esquecer que existe uma enorme quantidade de pessoas que não são empreendedores ainda. Espero que algum dia eles se tornem. Eu posso dizer a vocês, eu já fui funcionário, eu já recebi salário e eu não sei porque levou tanto tempo para eu começar a empreender. É uma vida completamente diferente, extremamente desafiadora. Flávio está em condições melhores do que eu. Os cabelos brancos chegaram mais fortes aqui e a preocupação de empreender não é fácil, mas quando você faz o que você gosta ela é gratificante. Existe uma enorme massa de pessoas que estão empregadas hoje, seja no modelo de CLT tradicional, que é um modelo muito arcaico que a gente ainda tem aqui no Brasil, que penaliza os empreendedores e que prejudica os empregados porque eles não conseguem usar voos maiores dentro da empresa por uma série de limitações burocráticas e fiscais. Mas essas pessoas dormem e acordam hoje, as que já não foram desligadas estão muito preocupadas como é que elas vão fazer se em algum momento elas perderem seus empregos. Obviamente que tem muita gente competente, tem muita gente super capacitada que no momento que isso voltar ao meio normal elas podem se recolocar, mas tem muita gente que já está numa faixa etária que eventualmente não vai conseguir uma recolocação muito facilmente. E eu tenho aproveitado esses dias menos intensos de agenda externa e tenho lido bastante. E um dado que eu li no Wall Street Journal essa semana me chamou a atenção da migração enorme que está existindo de pessoas que trabalhavam, por exemplo, nas companhias aéreas e que hoje estão sendo empregadas nos centros hospitalares e médicos dos Estados Unidos. porque a demanda por essa mão de obra está absurda. O pessoal que saiu de Hospitality indo não só para o setor de saúde mas também para o e-commerce. Eu preciso até me atualizar como é que estava a greve que o pessoal da Amazon estava fazendo em Nova York, mas a Amazon contratou 100 mil pessoas em menos de uma semana. Quer dizer, está existindo um shift de tarefas de um setor da economia que está desacelerado ou completamente parado para um que está extremamente aquecido. Como é que você vê essa migração de mão de obra nesses casos atípicos? Como é que funciona dentro da sua rede, por exemplo? Em momento de boom você capta isso, você tira de quem está em outras empresas? me dá um insight do que você vê nessas migrações, Flávio. Olha, falando antes até de entrar na resposta, a gente falou da Zoom aqui. Eu vi uma notícia essa semana que a Zoom, com a subida das ações da Zoom na Bolsa Americana, a Zoom está valendo mais do que o somatório de todas as companhias aéreas americanas. Então, daí você vê, óbvio, que eles estão em momento de alta e as companhias aéreas estão em momento de baixa, mas é uma... É pictoresco, não é isso? Pictoresco, é uma coisa impensável. No nosso caso aqui, a gente vai continuar expandindo com as franquias físicas, com as escolas, a gente aposta... A gente acredita que pode ter duas mil escolas no Brasil, 450 para duas mil tem um longo chão aí. As escolas, elas, obviamente, saindo desse cenário de vírus, elas ainda representam uma possibilidade muito interessante. As pessoas querem estar pessoalmente, elas querem interagir, elas querem conversar, e idiomas é algo que requer esse tipo de... Quanto mais interatividade... É oportunidade de networking. Exatamente. Você tem uma aula presencial, você não consegue replicar isso no EAD, por melhor que seja a ferramenta, não é, Flávio? Isso. O networking é muito interessante porque os alunos da nossa escola são profissionais que estão no mercado de trabalho. Então, não é pouco usual um aluno, através do relacionamento de uma sala de aula, trocar, surgir alguma oportunidade, fazer algum negócio, até trocar de trabalho e por aí vai. Mas, por outro lado, as ferramentas digitais também estão expandindo. E a gente tem uma divisão de EdTech que está crescendo muito, que é a que mais cresce, se desenvolvendo bastante. interessante. Então, o interessante era o seguinte, que a gente começou o ano de... A gente recomprou a empresa em 2016 e era só o Exato. E no nosso QG eram 150 funcionários no QG. Hoje, são mais ou menos 200 no QG, só que de EdTech são praticamente mais 200. Então, você vê que num espaço de tempo muito curto, a gente já tem um tamanho de... A EdTech já ocupa o mesmo tamanho que a área de franchising, que é a nossa área original. Então, é desde programadores, engenheiros de softwares, também call center, que é uma outra área que desenvolve, atendimento a clientes, porque a gente está falando agora de centenas de milhares de clientes, centenas de milhares de alunos em plataformas online, não só no inglês, mas também na área de negócios, como o meusucesso.com. e tem essa questão do saque, do atendimento a clientes, da venda e da parte mais de engenharia de sistemas. Isso é um caminho sem volta, um caminho sem volta. Que legal. Flávio, como é que está a perspectiva aí de MLS? Joga ainda esse ano? O que vocês como donos... A gente está se preparando para esperar. A gente acredita que no máximo em três meses a gente retoma a temporada e a gente ainda espera entregar a temporada de 2025. Óbvio, deixa eu me desculpar. O calendário seria modificado. Com quem está nos assistindo, às vezes eu uso as expressões em inglês, não necessariamente todo mundo tem conhecimento do que é MLS. MLS, para quem não conhece, é Major League Soccer, que é a Associação de Clubes Profissionais Americanos, a Liga Profissional de Futebol, Soccer, que nos Estados Unidos o futebol é o futebol americano e o Soccer é o nosso futebol de bola rolando nos gramados, como a gente está acostumado. Então, o Flávio tem nos Estados Unidos um time que faz parte da MLS, da Major League Soccer, que é o Orlando Magic. Orlando? Orlando City. É o Orlando Magic ou é o de basquete? É o de basquete. Nosso vizinho, inclusive. Vizinho. Como todo mundo sabe, as ligas profissionais americanas suspenderam completamente todas as partidas, assim como todas as outras grandes ligas, assim como a Fórmula 1, assim como tudo. Era uma curiosidade saber o que está sendo conversado nos back offices, volta ou não volta, ainda vai ter 2020, vai ser prorrogado para 2021. Não, volta, volta. Nós não dispensamos nenhum funcionário, não renegociamos salário de ninguém, não renegociamos salário de jogador, está todo mundo suspenso, todo mundo em casa, jogador treinando, faz seu treinamento em casa, individualizado, coordenado pela equipe técnica e a gente espera voltar esse ano ainda. Obviamente, os jogos vão ser reagendados, vão ser remarcados e a gente obviamente deve ter jogos com espaço entre um e outro menor, mas os jogos voltam, voltam sim. Essa é a ideia, voltar com tudo e é um grande desafio, porque nós temos 52 patrocinadores, então está todo mundo lá. São 52 patrocinadores, são 14.500 season tickets, que é o pessoal que já comprou os ingressos antecipados, ou seja, o pessoal está aguardando também, a gente vai entregar. O que você acha que vai ser o time do Beckham lá em Miami, Flávio? O time do Beckham estreou, quer dizer, estreou, coitado, chegou, já parou, acho que é de um jogo, um ou dois jogos no máximo, mas o time do Beckham inaugurou esse ano, está jogando no estado. Você acha que vai rodar bem lá em Miami com a comunidade latina? Vai, acredito que sim, está com uma fanbase muito grande, está indo bem, agora é muito novo ainda, e agora teve essa parada. Você acha que vai ter uma rivalidade grande em Miami versus... Vai, vai, nós vamos dar pau no Beckham lá. Que bom, que bom. Flávio, eu queria aproveitar os últimos 20 minutos, um pouco menos de 20 minutos que a gente tem dessa nossa conversa, a gente recebeu mais de, sei lá, o pessoal aqui da redação me mandou mais de mil perguntas, eu vou tentar selecionar algumas aqui para a gente responder junto. A gente já falou aqui de gastronomia, quais os setores serão mais procurados no pós-quarentena? Eu não sei se procurados pelos clientes ou pelos empreendedores, mas me dá a tua dica de que você acha, quais os setores vão rebounce, vai ter um bounce back mais rápido e vão ser os go-to? Eu acredito que a economia como um todo vai ter esse bounce back, entendeu? Eles vão retomar com força, porque nós não temos, não tivemos hoje uma crise de natureza financeira, de liquidez econômica, foi uma crise, a gente teve um terremoto, é como se estivesse paralisado tudo por um furacão, sabe? E aí logo após que o furacão passa, independentemente da destruição que tenha acontecido, o mercado está com liquidez, o mercado tem liquidez. Então acredito que o mercado como um todo vai retornar. Alguns vão ter um pouco mais de dificuldade, companhia aérea, turismo, esses setores mais que foram mais afetados, na minha avaliação, foram mais machucados. Hospitality como um todo, companhias de cruzeiros, hotéis, esse pessoal está muito machucado. Esse pessoal foi mais machucado do que os outros, porque esses aí vão demorar um pouco mais. Mas restaurante, o comércio, obviamente, acho que vai ter uma procura muito grande por um negócio de tecnologia, de comunicação, telecomunicação, mas as pessoas vão estar mais preparadas para o delivery, acho que o delivery não vai ficar só agora, o pessoal vai começar a criar alguns produtos de delivery com mais uso digital. Para para pensar, a quantidade de pessoas mais velhas que não eram muito acostumadas com o uso de serviços na internet e que agora estão usando. Eu penso que a gente acelerou a inclusão digital. A gente deve ter ganhado uns cinco anos de inclusão digital. Então, isso significa que o mercado digital de venda pela internet, do e-commerce, de venda de serviços na internet, infoprodutos. Ou seja, tudo que está relacionado à venda na internet, na minha opinião, ganhou novos consumidores. Pessoas que não faziam parte desse mercado, mas que, por força da paralisação, eles passaram, eles fizeram um trial, eles fizeram uma degustação desse mercado digital e eles vão acabar se tornando agora novos consumidores agora após a crise. Então, eu penso que essa mudança de comportamento traz oportunidade. Vai trazer oportunidade para quem está querendo entrar no mercado. E assim, para você que está aí preocupado se o seu negócio vai continuar vivo ou não, se você vai ter emprego ou não, eu posso dizer sem medo de errar. Esse é o melhor momento para você começar qualquer ou recomeçar qualquer coisa, principalmente ligada ao digital, seja ela qual for. Até porque, outro dia, eu li um negócio muito interessante que dizia o seguinte, a internet equaliza tudo. Você consegue construir hoje um negócio sem todo o capex que você precisaria há 10, 12 anos atrás para construir um bricks and mortals, fazer uma estrutura física. Você pode ter um delivery de comida, de produtos, de roupa, de tudo, sem precisar ter uma loja. E o sucesso das Cloud Kitchens. Eu tenho uns amigos que estão faturando alguns milhões de reais por mês que você não sabe não já que fica a estrutura dele. Ele tem lá uma kitchen que fabrica produto para 20 restaurantes. O que você queria falar? Não, era interessante. Você vê, eu acho também que vai ter mais home office, mais gente, mais home office, ou seja, as empresas vão considerar mais o home office, as pessoas que experimentaram o home office. Algumas vão permanecer em home office. Outro ponto, com isso, eu acho que isso impacta o mercado imobiliário. Total. Eu acho que o cara, o sujeito, na hora de comprar um apartamento, ele vai pensar, poxa, onde é que vai ser o meu escritório? Talvez aquele espaço, aquele quarto a mais para o escritório, ele vai ser mais valorizado. Talvez os projetos arquitetônicos desenvolvidos de agora em diante já vão contemplar alguma coisa para a home office que antes não era contemplado. Talvez os grandes espaços imobiliários, comerciais, sejam um pouco desvalorizados, porque talvez algumas empresas considerem ter um rodízio de home office. Eu já digo para você que eu vou ter mais a presença de home office nas nossas equipes, porque, na minha opinião, isso melhora a qualidade de vida do profissional. Ele gasta menos tempo no trânsito, gasta menos dinheiro, menos energia, fica mais tempo com a família. Óbvio, alguns se adaptam, outros não. Tem que se disciplinar, porque tem muita gente que não está acostumada e que... Deixa eu ver mais uma pergunta. Mas com isso, desculpa, só para concluir, com isso eu penso que o perfil disciplinado e empreendedor vai ser mais valorizado nos profissionais. Sem dúvida. Porque é o cara que vai se dar melhor nesse novo cenário. Por exemplo, algumas leis poderão ser mais forçadas a serem aprovadas, como a lei do home school, do teleatendimento de psicoterapia, atendimento psicológico, dessa forma, ou até... Minha mulher é médica. Minha mulher é médica. Minha mulher é médica. e agora o CRM, quer dizer, o Conselho Federal de Medicina, o CFM, liberou uma medida que já deveria, na minha opinião, ser tomada há muito mais tempo, que é a telemedicina. Você não tem como receber em algum momento um paciente no seu consultório, mas ele precisa passar por consulta. E ela tem recebido um sem fim de pedidos de pacientes que querem passar por teleconsulta. Pois é. Quer dizer, não fosse a crise, vai ter que ser regulamentado, sem dúvida. Os profissionais que trabalham em casa vão ser medidos muito mais para o resultado do que por horário bater ponto. Ou seja, tem uma transformação que impacta desde o mercado imobiliário, o projeto arquitetônico, o perfil de funcionários, maneira de medir o resultado das pessoas. Isso tudo vai, depois dessa crise, vai passar por esse escrutínio desse novo mundo que a gente vai viver. Vamos lá para mais umas perguntas aqui. Pedir ajuda aqui para o nosso querido Páclos. Muita gente perguntando se você já formatou uma plataforma de aulas online, você já respondeu sim. Mercado de óleo e gás, eu vou deixar o tio Rico responder em alguma outra conversa, não é muito a nossa praia aqui. Qual foi a estratégia que você usou para manter os seus franqueados nesse live support garantido de três meses? Que contingência, que atitudes você tomou? Legal. contingenciamento que você fez para eles ficarem em três meses? Ok. Bom, primeiro, uma orientação para renegociar em seus aluguéis. Um aluguel médio de uma loja é de 12 a 15 mil reais para o IPTU. Então, vamos renegociar. Agora é a hora de sentar com o proprietário do imóvel e fazer essa renegociação. Grande parte deles foram isentos de aluguel nesses três meses. Segundo lugar, o diferimento... 100% isento, houve isenção. Houve em muitas escolas. Porque é muito simples, quando eu alugo alguns imóveis, eu não quero eles vazios. se uma crise econômica está prestes a acontecer, você ter um imóvel vazio é um grande prejuízo, talvez por um ano ou dois anos. Então, é muito simples. Olha, eu preciso de uma isenção desses três meses para que, a partir do quarto mês, eu não precise nem te pedir uma redução de aluguel. Volta tudo ao normal, continua pagando e a isenção. E o proprietário pensa, olha, deixa eu ajudar essa loja que é um bom inquilino, que sempre paga em dia, ele vai sobreviver e depois eu passo pela crise com a minha loja alugada. Não é? No pior... Pessoal, para quem aí é empreendedor, siga o conselho do senhor Flávio Augusto. Obviamente que terão landlords, terão proprietários mais flexíveis e outros menos. Outros não. Mas, eu digo para você que... Quem não chora, não mama, né? Se você não pedir, você não vai receber. Eu digo para você que todos receberam pelo menos 50%. Isso aí é o mínimo que você viu. É o mínimo que eu vi e muitos, muitos, muitos com 100% de isenção de imóveis. Eu isentei alguns inquilinos que me solicitaram e eu isentei também. Então, o quê? Qual é a primeira coisa? A gente tem que equalizar as despesas. Vou ficar três meses fechado, a loja fechada? Vai lá e renegocia o aluguel. Primeiro ponto. Número dois, diferimento de impostos. Ou seja, não pague o imposto porque o governo permitiu que ele seja diferido. Não é só negar imposto, quem não entende. Diferir é pagar depois. E o governo liberou que isso seja feito sem multa. Então, cash is king. Se cash is king, você não pode gastar o teu caixa agora. Então, faz o quê? Não paga o imposto agora, paga outubro, novembro e dezembro, você paga março, abril e maio, ou maio, junho e julho. Esse é o que o decreto que saiu do governo não paga. Número três, eu isentei os meus franqueados de pagamento de royalties. Eles pagam 8% de royalties sobre o seu faturamento. Eles estão isentos do pagamento de royalties. E, além disso, a gente vai fazer antecipações de pagamentos de comissionamento de vendas de material de dados e vendas de online, que a gente está fazendo também o pagamento de comissionamentos antecipados. Então, a gente tem toda uma estrutura de despesa que faz parte, que a gente orientou, buscou treinar as pessoas como fazer essa negociação. E, por outro lado, se aproximar muito do cliente, se aproximar dos seus alunos, se aproximar dos seus alunos, estreitar relacionamento com eles e, número um, oferecer as cinco horas de aulas online, garantir aos alunos que 100% das suas aulas serão repostas depois dessa crise. Ou seja, além de eles terem as horas repostas, eles têm mais cinco horas de aulas por semana sem nenhuma cobrança adicional de mensalidade. E ainda foi oferecido um desconto para esse aluno para ajudá-lo a passar por esse processo de parada agora. Porque, mesmo o aluno, eles estão em casa, alguns gastaram dinheiro que não estava previsto, alguns são empreendedores, também estão passando situações difíceis. O que nós fizemos? Nós pegamos esses empreendedores, esses alunos, demos um desconto na mensalidade desses alunos e ainda financiamos em dez vezes esses três meses desses alunos para que eles passem suave por esse processo e ninguém fique para trás. A gente equaciona aluno, equaciona receita, equaciona despesa e, com isso, a conta fecha. A conta fechou muito bem, a conta fecha e essas escolas ficam ali, digamos assim, suspensas ali por três meses, que esse é o cenário que a gente está imaginando, três meses. E aí, em paralelo, o que a gente faz para injetar receita? Aí, 100% da força de venda da WiseUp, o que a gente fez? Focamos na venda do WiseUp online, que é um produto que já está pronto, que o cara pode usar agora, ele entra dentro de casa, ele está lá na casa dele, meio entediado, ele vai estudar inglês, está pronto o produto e as escolas podem vender. Isso que a gente fez, a gente elevou o comissionamento das escolas para poder ajudá-los a ingressar cash flow nas escolas e para os vendedores, porque os vendedores, o grande componente deles é a remuneração variável, porque a gente tem um novo produto para vender. Então, está todo mundo de casa trabalhando, vendendo e, aliás, a gente bombou mais de 450% de aumento nas vendas do nosso online. legal, muito bom, muito bom. Então, esse foi o plano de contingência para a gente passar, não foi fácil, agora eu estou mais tranquilo, as últimas duas semanas eu trabalhei muito, foi um momento de tensão, porque a gente tinha que antecipar e tinha que ser rápido, a brincadeira é, a gente tem que trocar a asa do avião enquanto ele está voando, a gente pivotou o nosso negócio no meio, um negócio gigante, um transatlântico, deu um cavalo de pau no transatlântico para a gente conseguir hoje implantar. Hoje a gente já está implantado, com o sistema implantado, as pessoas já vendendo outro produto, com as despesas todas equacionadas, a gente está pronto para passar esses três meses sem demitir uma pessoa. Pessoal, para você que tem um pequeno, um médio, um grande, um intermediário, um negócio, tomem todas essas lições como lições que vocês devem replicar, mesmo que vocês não tenham uma escola de inglês, um grupo de educacional, tudo que o Fábio falou é replicável no seu negócio. Primeiro, a questão do cash, o caixa. Guarde-o como se você não tivesse faturamento até o fim do ano. Eu não estou dizendo que você precisa demitir ou que você precisa liquidar o seu negócio em detrimento, em benefício do caixa. Mas lance mão de todas as facilidades que estão disponíveis hoje para você manter esse caixa perpetuado por mais tempo possível. A questão dos impostos, se existe uma determinação do governo que você não precisa pagar nesse momento, ainda que você tenha... Existe uma discussão, tem gente que fala que o advogado tem que entrar porque ainda não está muito claro, apesar do Estado... Os Estados já decretaram calamidade pública e existe uma normativa de 2012 que diz que em caso de calamidade pública ficava suspenso por tempo determinado. Você vai pagar isso lá na frente. O pagamento desse ou daquele imposto, só que muita gente discute como isso não foi chancelado atualmente, demanda um advogado para fazer... É bom sempre consultar advogado, eu não sou advogado, porém, acredito que, se não me engano, isso é um decreto específico para aqueles que estão no simples. No simples, perfeito, no simples. Como minhas franquias estão no simples, na realidade... O grande é outra história que funciona. Mas mesmo que a pessoa ache que não precisa fazer isso, não, eu tenho caixa para pagar o imposto, faça, porque você não sabe se isso vai voltar em um, dois ou três meses. E todas essas outras ações de contingenciamento, negociação de aluguel, rediscussão em algum momento de folha salarial, se for necessário... Para nós é o último caso, se for necessário. Mas deixa eu dar um outro exemplo que eu me lembrei aqui. Agora, não no âmbito das franquias, no âmbito nosso ali, nós tínhamos ali, por exemplo, algumas dezenas de milhões de reais de recebíveis de cartão de crédito. Nós tínhamos ali no nosso caso. A questão é, como é que vai ficar a inadimplência do cartão de crédito? Embora não seja a minha responsabilidade, a responsabilidade do cartão de crédito, o risco de uma venda de cartão de crédito, o risco não é do vendedor, o risco é da operadora. Mas, numa eventual, olha aquela coisa de esperar o melhor e se preparar para o pior, numa eventual desbalanceamento de inadimplência e de um eventual possível sofrimento das instituições financeiras nesse respeito e no eventual decreto do governo para proteger os bancos corresponsabilizar o vendedor, aparece um risco que não estava no radar. O que nós fizemos? Antecipamos todos os recebíveis. Há um custo de 1% ao mês. Antecipamos todos os recebíveis. É um custo alto. Caiu, eu não sei se teve uma limitação de tempo, mas... Essa live foi encerrada. Que bom que estamos de volta. A gente está de volta. Eu estava falando que mesmo sem precisar, realmente sem precisar, quando digo sem precisar, porque a gente tem caixa para passar aqui no nosso ano para passar se necessário, muito mais tempo do que essa crise apresenta de ameaça, mas na dúvida, no momento em que cash is quente, a gente trouxe para dentro para não assumir nenhum tipo de risco. Na realidade, eu estou aproveitando e falar isso justamente por causa desse momento. Agora, curiosamente, uma curiosidade, uma semana depois, a taxa de desconto de antecipação dobrou. Uma semana depois. Uau! Uma semana depois. Isso é uma coisa que a gente tem ouvido bastante. Os bancos estão aumentando suas taxas, retraíram o crédito e aumentaram as taxas. Aumenta. Aumenta. O que, infelizmente, poderia ser um movimento inverso. Isso. E o ponto interessante que vale ressaltar é o seguinte, nós tínhamos mais de dois anos de caixa de despesa. Se a gente ficar sem receita, a gente tinha no caixa mais de dois anos de receita. Você vê, não é uma questão assim, poxa, eu preciso ou não preciso? Não é questão de cash is king agora, nesse momento. Sem dúvida. tem que ser rápido. Tem que ser rápido. E isso serve para muita coisa. Não procrastina. Às vezes, você fica, eu vou fazer isso amanhã. Se o Flávio tivesse demorado três dias para tomar uma decisão de antecipar os recebíveis dele, ele teria pago o dobro de uma taxa que já é alta. Então, decida e faça. Flávio, eu queria te agradecer bastante. Antes de terminar, eu queria que as pessoas que estiveram conosco hoje aqui saibam que vocês não estão sozinhos nessa situação. Esse cara lá em Orlando com todo o patrimônio que ele construiu até hoje, com todo o tentáculo dentro das redes de negócio que ele tem que vai do esporte, a educação, o hospitality, eventos, gráfica, livro, editora. Ele está na mesma situação. Obviamente que numa situação um pouco mais confortável sob o ponto de vista de fluxo de caixa, ele estruturou o negócio dele para que ele conseguisse superar esse momento de uma forma mais satisfatória, mas ele está com as mesmas dúvidas que você tem hoje. Quanto tempo isso vai durar? O que vai ser se isso não se resolver dentro de X dias? Que outra medida vou ter que tomar? Está todo mundo no mesmo barco. Todos nós estamos juntos. Não adianta se desesperar, não adianta achar que você está sozinho, você não está sozinho. Mantenha a cabeça erguida e isso vai passar. Vai passar. Não tem a menor dúvida disso. Eu queria deixar um recado. Eu não li direito, não tive tempo, eu corri para não me atrasar dessa live, eu não li o release, mas uma iniciativa que surgiu dentro da Forbes, um editor nosso do online, da Forbes online, o Alexandre, me pediu que a gente fizesse uma iniciativa que não visa lucro, você sabe que assim como um curso de inglês, uma empresa de educação vende ensino, a gente vende notícia, publicidade e afins, mas nesse momento a gente vai fazer uma ação que pretende ajudar pequenos e médios empresários brasileiros a mostrarem para esse enorme público que a gente tem dentro da plataforma Forbes o seu negócio. Então ele está criando um modelo que pequenas e médias empresas vão poder fazer um pitch de 15 segundos ao tempo de duração de um stories aqui dentro do Instagram da Forbes contando o seu negócio, o diferencial que ele tem e por que as pessoas que seguem a Forbes merecem tomar conhecimento desse business. Então isso vai ser feito sem custo para esses pequenos e médios empresários, para os micro empresários, para que eles consigam de alguma forma dar visibilidade para o negócio que eles têm que podem resolver um problema do Flávio, que podem resolver um problema da Forbes, que podem resolver um problema de muita gente, só que ele não dispõe de caixa, ele não dispõe de um network que permita que ele chegue num número maior de pessoas e a gente vai fazer isso para ajudar essas pessoas. Essa iniciativa deve estar no ar no máximo em duas semanas e eu quero que vocês participem e que assistam. É uma singela colaboração que a gente quer dar para o Brasil e para os valentes e corajosos empresários que nós temos aqui. Flávio, suas considerações finais antes de eu agradecer você. Bom, primeiro parabéns pela iniciativa que eu achei tão boa que eu vou fazer também. Então, saiba que quando você veio fazendo isso, a ideia foi da Forbes Brasil que foi tão boa que eu vou replicar também para os meus seguidores. É bom que você está acostumado a cobrar Reuters, eu vou te mandar um contrato de Reuters. manda a nota fiscal aí. Manda. Muito boa, parabéns mesmo e, no mais, muito obrigado, camarote. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, o trabalho da Forbes. É um prazer fazer parte desse time, me sinto parte da família, desde quando vocês me abraçaram e me prestigiaram. Eu me senti muito prestigiado quando vocês publicaram a matéria de capa no ano passado e me senti bastante reconhecido. Eu fico muito grato por isso e parabenizo a vocês pela iniciativa de valorizar o empreendedorismo, valorizar o ambiente de liberdade econômica que é o que promove prosperidade e é o que vai nos levantar desse novo momento. Essa crise, nós vamos viver uma crise econômica, o mundo todo vai viver, mas eu acredito que essa liberdade, a iniciativa dos indivíduos, o desejo das pessoas de realizarem seus sonhos, é isso que vai ajudar o Brasil a se levantar e tudo que eu puder fazer para colaborar e ajudar aqueles que estão começando, para mim, sempre é um prazer. É isso aí, brigadão, obrigado por tudo aí, o camarote. Flávio, eu que agradeço a sua presença, agradeço você estar na família Forbes conosco, é merecido esse reconhecimento que você tem, você deve ser motivo de inspiração para muitos empreendedores do Brasil, parabéns por tudo que você construiu e mais sucesso em tudo que você ainda vai construir. os que ainda não leram a Forbes que traz o Flávio na capa, você pode baixar hoje o aplicativo da Forbes tanto na App Store ou no Google Play e nós tomamos uma outra decisão algumas semanas atrás de liberar algumas das nossas principais edições para downloads gratuitos e essa edição do Flávio é uma delas. então quem porventura ainda não leu você pode baixar hoje o aplicativo da Forbes a Forbes Brasil ou Forbes Brasil Prime qualquer um dos dois e baixar esse exemplar gratuitamente junto com outros 10 exemplares que estão lá. Para os felizados que são clientes da Vivo o Forbes Brasil Prime você consegue baixar todo o arquivo das revistas então essa e outras 74 revistas estão lá para vocês lerem gratuitamente espero que seja um motivo de inspiração nesse momento desafiador Flávio muito obrigado mais uma vez eu espero encontrar você pessoalmente em breve para te dar um abraço e agradecer saúde para você eu tenho certeza que ele está assistindo e agradeço por ele saúde para você para sua família para todos os seus sócios e a gente se vê em breve pessoal muito obrigado foi um grande prazer ter vocês aqui com a gente hoje a gente vai começar a fazer esse tipo de encontro mais vezes e a gente espera poder colaborar com você nesse momento que a gente vai sair juntos até porque nós estamos juntos boa noite para todos vocês fiquem com Deus obrigado tchau tchau tchau